Nelson Névora já treinava de forma rutineira e sem problemas físicos na altura em que foi submetido a nova cirurgia, mas desta feita para retirar a cavilha intramedular de encaixe, que é um processo médico de eleição, na recuperação de fraturas do fémur, da tíbia e do úmuro. Desde essa altura o Nelson encontrava-se muito bem já, começou a deitar pus pelo parafuso que tinha, o médico veio mais tarde tirar o parafuso de cima e de baixo, tinha dois parafusos, continuou a deitar pus na mesma e tiraram a dita da cavilha, que era um ferro que atrasava a tíbia toda. O atleta esteve assim mais de um mês parado, mas agora já regressou aos treinos, já lá vão quase quatro semanas. Entretanto o Nelson esteve cerca de um mês mais ou menos parado a tomar antibióticos e neste momento está há três semanas a treinar, sem dores, sem limitações, está no bom caminho para nós. Nesta altura a grande aposta que nós temos é o ar livre, não estamos a ganhar muita pista coberta. Poderá acontecer que o Nelson se sinta bem, possa fazer um salto ao outro, mas a intenção é só o ar livre. E estamos sem pressa nenhuma, eu quero é que o Nelson crie base, crie volume, trabalho e mais tarde entrar é entrar na parte mais intensiva. Neste momento estamos contentes porque ele não tem dores nenhumas, está se sentindo muito bem, está feliz, que é uma coisa que ele não esteve durante muito tempo. e agora é aguardarmos com alegria e acreditamos no futuro. Um futuro que provavelmente a nível competitivo só começará a ser reescrito na época de pista ao ar livre.